Mas você que tem crise de ansiedade, você acha que faz parte do jogo você ter como benefício a outra pessoa ter ansiedade, você ter uma vantagem sobre isso? Eu acho que não, eu nunca falei isso. Você falou, a Ana tem uma pessoa que tem ansiedade o tempo inteiro. Isso aí, eu posso ir com ela que eu ganho, porque eu sei que isso aí vai ser uma vantagem. É uma pressão psicológica que ele tá fazendo, porque eu tô me sentindo bem mal. Hoje eu cheiro um dia pra gente curtir, pra gente pegar sol. E na realidade eu senti que já nem queria ficar perto dele, sabe? Eu só posso falar sobre o que eu assisti. Mas eu não posso colocar na tua cabeça um pensamento que você não sabe, que você não viu, que você não sabe nada da minha vida. Não, mas o que eu vi... Então você fica com o teu pensamento, eu fico com medo. Eu achei totalmente desumano o que eu vi. Acabou, acabou a conversa, acabou. 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 Se você continua achando que tá certa, siga o seu caminho, eu sigo o meu, pronto. Você é uma pessoa que eu não quero mais conversar.